Você tem esta linda moeda comemorativa do segundo centenário da morte do Tiradentes? Saiba que você tem uma moeda histórica e escassa que é muito procurada pelos colecionadores nas redes sociais. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática BP Coleção. Convido a todos vocês a vir conhecer este universo tão maravilhoso, quer colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje irei apresentar para todos vocês essa espetacular moeda de 5 mil cruzeiros comemorativa do segundo centenário da morte do Tiradentes, que foi de 1972 a 1992. Hoje, dia 21 de abril de 2022, é feriado nacional em celebração aos 230 anos da morte do Tiradentes. Um ícone histórico na nossa Numismática. Essa peça aqui, ela faz parte de uma moeda especial. Se trata de uma pessoa ilustre aqui no nosso país. Lutou muito pela liberdade de todas as pessoas nos dias atuais. Esse homem fez muito por nossa sociedade. E não deixamos de passar uma data histórica como essa em branco. E hoje, temos aqui a peça do Tiradentes. Temos aqui no seu reverso a palavra Brasil, identificando o país de origem, o valor de 5 mil correspondente ao valor monetário da época e a palavra cruzeiro. E temos aqui um contorno entre a moeda, uma corda, simbolizando a forca que Tiradentes foi morto, enforcado. No seu reverso, efetujiro no seu padrão moeda, que é de cima para baixo, Temos aqui a figura do Tiradentes com as escritas Liberdade, Cidadania, Tiradentes abaixo e o ano de nascimento, que é 1900, 1792 e o ano de sua morte, 1992. Essa peça aqui é uma peça espetacular. A sua quantidade produzida para entrar em circulação foi de 10 milhões de unidades. É uma tiragem escassa. Você pode estar encontrando essas moedas daquelas pessoas que guardaram como recordação. Porque essa moeda aqui, ela já não é mais circulante. No ano de 1992, 1992, essa moeda aqui, teve a sua circulação e durou pouco mais de um ano. Por esse motivo, o seu grau de dificuldade só aumenta devido ser uma moeda que não é mais circulante. Mas você pode estar encontrando essas moedas aqui na mão de colecionadores, nas redes sociais ou daquelas pessoas que guardaram como recordações. Eu irei apresentar para todos vocês o valor de catálogo atualizado 2022 e também o valor de mercado para essa histórica moeda da nossa numismática brasileira. Temos aqui o catálogo Amigo Atualizado 2002 da 4ª edição do autor Maurício Porto Moreira e a moeda em destaque temos ela aqui comemorativa do 2º centenário da morte do Tiradentes 5 mil cruzeiros Temos a sua quantidade produzida de 10 milhões de unidades MBC de avesso comum está catalogada em R$4 Soberba R$10 Já para a moeda flor de cunha o seu valor está em R$21 Por se tratar de uma moeda comemorativa o seu valor comercial mesmo sendo uma peça já não mais circulante é muito baixo na minha opinião Para esse estado de conservação que Samia se encontra o catálogo Amigo apresenta ela no valor de R$4 que é para moedas no estado de conservação de MBC moeda muito bem conservada e também para moedas soberba a sua valorização não é tão muito grande Já no mercado numismático o seu valor comercial para ela nesse estado de conservação de MBC ele varia de R$6 até R$15 podem ter uma alteração quanto para mais quanto para menos muitos dos colecionadores principalmente aqueles que estão iniciando ainda não tem essa moeda na sua coleção por esse motivo a sua procura só aumenta e quando chega próximo a data que é celebrada como dia de hoje 21 de abril de 2021 feriado nacional essas moedas aqui tem uma grande procura nas redes sociais e se você tem uma peça dessa saiba que você tem uma moeda diferenciada em suas mãos e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima e até a próxima